E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada, tô aqui na rua França, 5 Santa Maria, tá vendo essas casas aqui ó, todas elas, todo mundo aqui era isento, era não, é isento de IPTU, mas esse ano veio IPTU pra todo mundo, não é isso? Mostra o IPTU aí pra ver, veio o IPTU, ainda vieram cobrando IPTU de pessoas que nunca pagavam, entendeu? Aí, isento, tá, aqui, agora veio IPTU, a minha casa tá no córrego do Germano, caindo dentro, interditada, tem 3 interdições da defesa civil, e a prefeitura tá me cobrando IPTU, e agora? Não só de mim, como tem outros moradores aqui, que suas casas estão prejudicadas, tem morador que a casa já caiu dentro do córrego do Germano, e já IPTU, aí eu pergunto, e aí prefeito? Daqui a pouco eu vou mostrar pra você como é que tá a casa dela por dentro, pra eles cobrarem IPTU, cara, você vai ver a casa dela daqui a pouco, tá? É bom que se diga, que nós levamos um pedido, não fomos nós os responsáveis, mas a turma aqui, a comunidade se uniu, e aqui essa área que tem aqui, a do Germano, foi proibida de pagar IPTU, enquanto não tiver a obra, E esse ano tá todo mundo recebendo, daqui a pouco vocês vão ver mais, tá bom? É nóis! É aqui embaixo, né? Olha ela aí, olha ela aí, ó! Tá bom? Tá tudo rachado, né? Olha a rachadura que tá isso aqui, ó! Foi condenado pela defesa civil, essa parte aqui, ó! Ah, tá aqui, ó! Como é que cobre IPTU de uma casa assim? Olha aqui! Não sabia, pô, mano? Não, tá caindo não! Não, aqui, ó! Tá do rio, hein? É, do rio! Essa parte aqui, ninguém pode mexer aqui, ó! Aqui, ó! Tá separando, não tava assim, não tá nem... Como é que cobre IPTU de uma casa nessas condições, sabe bem? É cruel, hein? E aí, tudo bom? Não, não, obrigado! Não, não, obrigado! Olha a rachadura! Essa parte aqui, você já tá interditada! Já, já! Entende, interdição! Vai, ó! E aqui, ó! Achou aqui, desceu aqui! Ah, pegou ali! Desceu aqui, entendeu? Entende, interdição! 3, interdição! E agora, o que banho IPTU? Agora, só lá, entendeu? Não paga! Não paga! Não paga! Olha lá! Aí, ó! Cair, ó! Cair, ó! Tá achando aqui, tô rachando aqui, toda fora! Cair, hein? Não paga! Mas ela tá puxando, né? Tá lá no canto da casa! Entendeu? Tô! 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 Aqui, ó! Tô aqui! Uh-huh! Tô! 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 E comando de IPTU de você. Mestre de IPTU. Manda voltar aí. Qual é o total do IPTU? Quantas parcelas é? Dez parcelas. Cinco parcelas. Cinco parcelas. De cinquenta e um e oitenta e oito. Três vezes e pouco. A prefeitura cobrando IPTU de pessoal que tá com a área em risco e já tem lá, inclusive, da Defesa Civil, não é isso? É. Cara. Como é que você se sente com essa situação, Marlene? Ó, eu tenho três interdições da minha casa aqui, certo? Ficou interditado pela Defesa Civil. Aí mandaram eu mudar. Eu falei que mudar não ia mudar não, a não ser que fosse pra morar lá na sua prefeitura. Eles falaram que lá não pode, certo? O que que eu me sinto? Eu não só me sinto mal por mim, mas como eu me sinto mal por todos esses moradores que moram daqui até lá em cima na Viela do Vale, certo? Onde as casas estão caindo dentro do córrego e agora, esse ano, pra surpresa de todos nós ribeirinhos aqui, certo? Recebemos IPTU. Inclusive, tem pessoas aqui que são aposentados, que receberam IPTU. 22 mil reais de IPTU e alegaram que é IPTU atrasado. Como que é atrasado se eles eram isentos? Como é que uma pessoa que é isenta de IPTU está pagando IPTU atrasado? E se está atrasado, por que que a prefeitura não informou com meios de comunicação, de e-mail, de carta, de telegrama, de alguma coisa? Por que que estão cobrando 22 mil reais de um morador aqui ribeirinho desse córrego? Por que que pra uns veio 300, pra outros veio 2 mil, pra outros veio 3 mil, pra outros veio 5 mil, pra outros veio 100 reais? Que palhaçada foi essa? É isso. Bom, vamos ter uma reunião na sua prefeitura em breve pra falar sobre essa questão do IPTU, da obra e do pessoal que mora aqui na região. Ninguém tem que pagar IPTU, não. Eram isentos, continuam isentos até essa obra sair. Até lá, cidadão, não pague nada. Depois dessa reunião, você resolve o que fazer. Mas o fato é, queremos a obra aqui dessa parte do córrego germano, para que seja feita depois a cobrança, a partir da obra. Aí, a gente paga normal. É isso. Fato, retrato, registro. Cidadão, depende de você mudar o cenário, da onde você mora. Pela... Ah, esse vídeo é um ofício, hein? Vamos mandar isso pro vereador, pros vereadores, para o subprefeito e para o prefeito. Pela produção da fé, pela força da lei. Pela produção da fé, pela força 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 da fé, Obrigado.